Bom dia, que Deus e os céus te guardem, quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo, eu sempre digo isso aqui e hoje eu quero dizer mais, quem começa o dia orando, começar o dia orando é a mesma coisa que você começar o seu dia colocando Deus na frente de tudo, aleluia. E a nossa oração hoje é para que o Senhor tome a frente, tome a direção, tome o controle da tua vida nesse dia e que para você o Senhor venha a ser Jeová Eloí, Jeová Eloí quer dizer o Deus que toma o controle, o Deus que toma a direção e no dia de hoje até aquilo que iria dar errado vai dar certo porque o Espírito Santo está entrando com providência na sua vida, amém? Escreve aí abaixo nos comentários por favor o seu primeiro nome e logo depois a frase Senhor toma a direção da minha vida, escreve dessa forma por favor, tá bom? Nós já iremos orar, você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe muito, que Deus te guarde, eu tenho certeza que se Deus está trazendo você aqui é porque Ele quer tomar a direção da tua vida, porque Ele quer te abençoar, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, amém? Você que está pela primeira vez, se além dessa oração que eu irei fazer agora por você, você quiser que eu esteja aqui orando, apresentando a sua vida para Deus, olha aqui abaixo, tá vendo aqui abaixo? Você verá a palavra inscrever-se, isso vai te ajudar muito. Quando você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube vai escrever o seu nome nesse canal que é uma corrente de oração, a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, eu oro três vezes ao dia aqui, as três vezes que eu entrar para orar, o YouTube estará, o seu nome estará aqui e eu estarei apresentando a Deus, tá bom? E além disso as orações irão chegar no seu celular, tá certo? Então clique aqui na palavra inscrever-se, peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem aqui no símbolo do gostei, nosso dia hoje será uma bênção, até aquilo que iria dar errado vai dar certo, com muita fé pediremos ao nosso Senhor Jesus que tome a frente, tome o controle, tome a direção. Vamos orar? Se você tiver um copo d'água já preparado, deixa aí, terminando a oração você já pode beber desse copo d'água, vai ser bênção, vai fazer muito bem para você, se você não tem, não tem problema, vai receber a oração aqui, vai orar comigo e Deus há de te abençoar muito, amém? Vou colocar o fundo de oração para nós orarmos, aleluia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse dia que eu chamarei, Pai, de dia abençoado, dia, meu Deus, que eu sei que o Senhor há de tomar o controle, o Senhor há de tomar a direção adianteira da vida, Pai, do Teu filho, da Tua filha. Senhor, eu quero orar por todos aqueles que, meu Deus, acreditam no poder da oração, por isso estão aqui. Eu quero pedir a Ti, meu Deus, que tudo aquilo que no dia de hoje, no mundo espiritual, foi preparado para abater, para abalar o coração, o emocional, o psicológico do Teu filho, da Tua filha, todas as más notícias, todas as notícias ruins, Pai, enquanto a Tua filha ou o Teu filho estava dormindo, todo o laço que foi feito, preparado, porque é assim que acontece. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa, o Senhor guarda os seus até enquanto dormem, porque mesmo dormindo, quando nós estamos dormindo, o inimigo está preparando laços, ciladas, mas, meu Deus, todo o laço, toda a cilada, toda a seta que nessa madrugada foi preparada para atingir a vida, Pai, do Teu filho, para atingir a vida, meu Pai, da Tua filha, para atingir a vida, meu Pai, desse casal que está agora aqui, meu Deus, unido, orando, que nesse momento, meu Deus, perca a força, que nesse momento a armadilha do inimigo, meu Pai, venha a ser desfeita, caia por terra, não prevaleça, que nesse momento, Pai, tudo aquilo que veio está vindo contra a Tua filha, que o Senhor venha, meu Deus, transformar em bênção, em nome do Senhor Jesus, que todo o levante do adversário, meu Deus, sobre a vida financeira da Tua filha, sobre a vida financeira do Teu filho, que caia por terra, que não prevaleça, Pai, eu quero orar nesse dia por todos aqueles que ultimamente, meu Deus, estão com pensamentos ruins, pensamentos negativos, todos aqueles, meu Pai, que ultimamente estão lutando contra uma tristeza, lutando contra uma angústia e até mesmo depressão, já acordam, Pai, com o coração apertado, já acordam, Senhor, com o coração triste, já acordam, meu Pai, desanimados, mas que nesse momento, Pai, a força do Senhor venha sobre a vida dos Teus filhos, aleluia, a força do Senhor venha, Pai, sobre a vida das Tuas filhas, meu Deus, que, meu Pai, através desta oração, assim como esta oração está chegando, meu Deus, na casa da Tua filha, do Teu filho, assim também, Pai, venha ser a providência, assim também, meu Deus, venha ser a vitória, porque a Tua palavra diz que Tu és o nosso pastor e nada nos faltaria e eu creio, Pai, que não faltará paz, que não faltará, meu Deus, fé, que não faltará saúde, que não faltará fartura, prosperidade e união, nada faltará para a Tua filha, nada faltará para o Teu filho, aleluia, porque Tu és Deus, porque Tu és fiel, Pai, eu quero Te apresentar a vida de todos que estão, meu Deus, desempregados, meu Deus, estão procurando um trabalho, procurando emprego, abre as portas, Pai, abre as portas para o Teu filho, abre as portas para a Tua filha, que pelos próximos dias, Senhor, uma boa notícia chegue na área financeira, uma boa notícia chegue sobre os projetos que o Teu filho, que a Tua filha está tentando fazer, aqueles que têm filhos, Pai, eu Te peço, guarda os filhos, protege as crianças, livra de todos os males, livra, meu Deus, guarda a saída e a chegada de cada um dos nossos pequeninos, meu Pai, eu quero pedir a Ti que, meu Deus, o dia de cada um de nós hoje que estamos aqui orando, venha ser muito abençoado, Pai, venha ser muito abençoado porque Tu és Deus, porque Tu és fiel, com muita fé, eu gostaria que você orasse comigo nesse dia, o Salmo 23, ore assim comigo, com muita fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Com muita fé agora, ore comigo, o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz Amém. Diga Graças a Deus. Ovelha querida e amada, você pode agora, nesse momento, levantar uma das suas mãos e dizer assim, Gratidão, Senhor. Gratidão por mais um dia de vida. A gratidão abre portas. Quando nós quando nós resolvemos trocar a murmuração por gratidão, Deus começa a abrir portas em nossa vida. Seu dia hoje será uma bênção. Ovelha querida, eu te peço que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus hoje te use poderosamente. Compartilhe pelo WhatsApp. Se você tiver Instagram, marque lá nos seus stories, no seu status também. Tá bom? Que Deus te use e que cada pessoa que for alcançada através de você que receba a bênção e que essa bênção volte. Encontre o caminho de volta e volte para você muito mais forte. Tá bom? Nossa próxima oração será às 18 horas. Não perca. Horário sagrado, a hora da viração. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.